O Dia Nacional de Greve teve protestos contra políticas de retiradas de direitos e de congelamento de investimentos em serviços públicos. Em Porto Alegre, as ações foram por toda a cidade e começaram ainda na madrugada. As centrais sindicais fizeram piquetes no portão das principais empresas de ônibus, causando atrasos nas primeiras viagens da manhã. Na Trevo, na Zona Sul, Carris, na Zona Leste e Nortran, na Zona Norte, a Brigada Militar liberou a passagem para a saída dos carros com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. As mobilizações nos portões das empresas buscavam a adesão dos funcionários à paralisação. Depois da intervenção da Brigada Militar, os coletivos saíram das garagens. Às 7 horas da manhã, o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre já estava normalmente nas ruas. Os trabalhadores se reuniram na Avenida Mauá, próximo à estação rodoviária. Ali fizeram um bandeiraço no acesso à cidade. A pauta nacional é contra as reformas na Previdência, a trabalhista e a PEC, que congela os investimentos pelos próximos 20 anos. Nós vamos atender os interesses dos especuladores financeiros, dos branqueiros, das grandes corporações, tirando aquilo que é a necessidade do povo trabalhador, do povo brasileiro. Então, tudo isso nos motivou a fazer essa mobilização nacional, preparando, inclusive, para uma grande greve geral que deverá ser convocada no próximo período. Nas escolas, tanto a Secretaria Estadual da Educação como o CEPER Sindicato não tem o levantamento final da adesão. Nesta manhã, no Colégio Júlio de Castilhos, nenhum estudante teve aula. Já no Instituto Parobé, somente os professores do ensino médio aderiram. Os alunos do ensino técnico tiveram aulas regularmente. Um grupo de estudantes da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URCS trancou a Avenida Ipiranga, na altura da Silva Só, no sentido Bairro Centro. A avenida e outras vias nas imediações ficaram paradas. O Batalhão de Operações Especiais chegou ao local. Os estudantes começaram a recuar em direção a prédios da universidade. Bombas de efeito moral e gás lacrimogênio foram usadas. Em alguns minutos, o trânsito foi liberado. Sabiam que não poderia haver nenhuma espécie de bloqueio, não poderia haver nenhum prejuízo para a nossa população de Porto Alegre. No entanto, eles acharam por bem, as nossas garagens das empresas de ônibus foram bloqueadas pela parte da manhã. Inclusive, nós estávamos numa das garagens, nós tivemos que também desobstruir a entrada da garagem. Isso faz com que a gente tenha que usar o nosso método de desobstruir a via. No campo central da URCS, estudantes e servidores bloquearam primeiro a Rua Sarmento Leite. Com o avanço do boy, parte do grupo se refugiou na Faculdade de Arquitetura e Design. E parte em uma das entradas em frente à rádio da universidade. O cinegrafista da TV Bandeirantes, Jorge Júnior, foi atingido por estilhaços das bombas. O grupo acabou não liberando totalmente a pista. Nós temos que mostrar para a população o quanto é prejudicial esses projetos que estão passando hoje. Não se pode permitir isso. Não se pode permitir que a PEC, nos próximos oito anos, vai reduzir mais de 50 bilhões para a educação, mais quase 200 bilhões para a saúde. Outros pontos da cidade tiveram manifestações. No final da tarde, o ato geral acontece às seis horas, na Esquina Democrática.